O Acontece na Cidade está hoje no Monte Castelo. Estamos precisamente na rua Tote Carvalho. O problema é esse terreno aqui, ó. Esse terreno pertence à prefeitura, mas está nessa situação, olha. Muro quebrado, muito mato, viu? É uma situação difícil para os moradores. Alain, vem cá, Alain. O problema aqui por quê? Também a escuridão? A escuridão é demais, porque quando a gente trabalha à noite, passa aqui, ou passa dupla, ou então, ou então, junto com a outra pessoa, porque se passar sozinho, é correndo de risco de ser assaltado. Mas já teve assalto aqui? Várias vezes, praticamente toda semana. Esse terreno é da prefeitura ou não? Aqui é, da prefeitura. Era para ser uma creche? Cheguei mesmo era creche, só que ela fechou a creche. Agora me diga uma coisa, essa rua Tote Carvalho, ela fica toda no escuro ou tem iluminação? Assim, ela tem semana que fica, tem semana que não. Tanto ela como a rua Esperanta aí, ó. Vamos mostrar aqui só o lábio do terreno, a situação realmente complicada. Ele tem toda a razão, porque o terreno é muito grande. Não dá nem para a gente adentrar, olha aí o mato. Muito mato, houve algum recolhimento da limpeza pública, mas a coisa está do mesmo jeito. Me diga uma coisa, esse terreno aqui realmente pertence à prefeitura ou não? Esse terreno antigamente era do núcleo dos bandeirantes, chamar o colégio dos bandeirantes. Essa entidade foi embora para Belo Horizonte. Aí pegou, segundo a informação que eu tive, que pegaram o governo, pegaram o terreno e derroveram para o governo. Aí ficou esse impasse, o empurra, o empurra. O que acontece é que nós estamos sofrendo pão, estamos com medo, porque é cheio de ladrão, maconha aí de noite. Se você passar aqui uma hora, duas horas da mão, você vai assaltar. Dia em dia, estão fumando maconha, assaltam as pessoas. E eu já apelei para tudo, entendeu? E nada foi feito? E nada foi feito. E vieram agora aqui, porque aqui estava um lixão. E aí eu fui lá no SD, eu não consegui falar com a pessoa lá. E aí uma menina que trabalha na prefeitura foi quem me deu essa luz. Infelizmente levaram esse lixão que estava aí. Você mora aqui há quanto tempo? Moro aí há 46 anos. Moro aqui, cheguei aqui, nem luz não tinha. Aí, portanto, mora há 46 anos aqui e tem que se deparar com essa imoralidade. Então fica aí o nosso recado e a certeza que depois dessa matéria possamos ver aqui novamente e observar uma outra imagem aqui na boa imagem do Piauí.